E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer a correção das páginas 62 e 63, que são divisão de polinômios, certo? Então, ó, o exercício 1, item A. O exercício 1, no item A, ele pede para fazer a divisão de um polinômio por um monômio. Então, a gente vai fazer aquele método prático da divisão, tá? Então, vai ficar, ó, 5x³ dividido por 5x menos 5x² dividido por 5x menos 10x dividido por 5x. Então, vamos lá, divido número por número e letra por letra. 5 dividido por 5, 1. x³ dividido por x, x² menos 5 dividido por 5, 1. x² dividido por x, x. E o último, menos 10 dividido por 5, 2. E x dividido por x, 1. Acabou, certo? Bom, é opcional vocês colocarem esse 1 na frente do x² e do 1, tá? Poderia ficar simplesmente x² menos x menos 2, certo? Vamos lá agora para o item B. No item B, a gente tem o seguinte, ó, 4y³ dividido por menos 2y. menos 2y² dividido por menos 2y, certo? Além da gente fazer divisão de número por número e letra por letra, a gente tem que fazer jogo de sinal, tá? Então, vamos lá. Mais com menos dá menos. 4 dividido por 2, 2. y³ dividido por y, y². Vamos lá, próximo. Menos com menos, mais. 2 dividido por 2, 1. y² dividido por y, y. De novo, menos com menos, mais. 4 dividido por 2, 2 e y dividido por y, ó, cortei, dá 1, certo? Vamos lá no C. No C, pessoal, já não dá para a gente fazer pelo método prático, né? Porque é a divisão de um polinômio por um polinômio. Então, a gente vai ter que, vai ser obrigado a fazer pelo método da chave, certo? Então, vamos lá, ó. Lembrando o primeiro passo. Divido o primeiro pelo primeiro. 6x² dividido por 2x. Então, vamos lá, ó. 6 dividido por 2, 3. x² dividido por x, x. Depois que eu fiz a divisão, o que eu faço? Multiplico e passo para lá com o sinal trocado. Então, vamos lá. 3x vezes 2x, 6x². Mas passo para lá como menos 6x². 3x vezes menos 1, menos 3x. Mas passo para lá como mais 3x. Ó, cortou, cortou, zerou. Menos x, menos x mais 3x, mais 2x. Quem sobrou lá para baixar? Menos 1. Então, novamente, ó. Divido o primeiro pelo primeiro. 2x dividido por 2x dá 1, né? 1 vezes 2x, mais 2x. Passo para lá como menos 2x. 1 vezes menos 1, menos 1. Mas passo para lá como mais 1. Ó, cortou, cortou, zerou. Cortou, cortou, zerou. Acabou aqui. Tudo bem? Vamos lá para o item D. Também é uma divisão de polinômio por polinômio. Então, eu serei obrigada novamente a fazer pelo método da chave. Então, vamos lá. x⁴ menos 2x³. menos 14x² menos 5x. Isso tudo dividido por x² mais 3x mais 1. O que eu faço? Pego o primeiro e divido pelo primeiro. x⁴ dividido por x² dá x², certo? Vamos multiplicar por todos e passar para lá como resultado negativo. x² vezes x² mais x⁴. Porém, eu passo para lá como menos x⁴. x² vezes 3x, 3x³, mas eu passo para lá como menos 3x³. x² vezes 1, 1x², mas eu passo para lá como menos x². x², ó, cortou, cortou, zerou. Menos 2x³, menos 3x³, menos 5x³. Menos 14x² com menos 1x², menos 15x². E faltou a gente abaixar quem? O menos 5x. Novamente, ó, pego o primeiro e divido pelo primeiro. menos 5x³ dividido por x², vai dar quem? Menos 5x. Menos 5x vezes x², menos 5x³, mas eu passo para lá como mais 5x³. Menos 5x vezes 3x vai dar menos 15x², mas passo para lá como mais 15x². menos 5x², menos 5x vezes 1, menos 5x, mas passo para lá como mais 5x. Ó, repara aqui, cortou, cortou, zerou. Cortou, cortou, zerou. Cortou, cortou, zerou. Tudo bem, pessoal? Esse exercício 1, vamos lá para o exercício 2 agora? Ora, o exercício 2 é um probleminha, né? Ele fala para a gente o seguinte, ó. O polinômio 4, é x⁴ menos 3x² mais 21x mais 9, é divisível por x³ menos 3x² mais 6x mais 3. Ache o seu quociente e calcule o valor numérico para x igual a 6. Então, ó, eu tenho que achar o quociente. Gente, o que a gente não pode se esquecer? Que o quociente é o resultado de uma divisão. Só que, antes de tudo, a gente tem que reparar o seguinte, né? x⁴ menos 3x² mais 21x mais 9. Ele é divisível por x³ menos 3x² mais 6x mais 3, né? O que a gente tem que reparar aí é que esse polinômio, ele não está completo, tá? Quem está faltando aí para a gente fazer na ordem decrescente dos expoentes? O x³. Se ele está faltando, significa que ele vale quanto? Isso, zero. Então, a gente, na hora de fazer essa divisão, a gente vai ter que colocar ele como 0x³, senão dá errado, tá? Então, vai ficar, ó, x⁴ mais 0x³ menos 3x² mais 21x mais 9. dividido por x³ menos 3x² mais 6x mais 3, certo, pessoal? Então, ó, se eu não colocar esse 0x³, isso vai dar errado, tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai dividir o primeiro pelo primeiro, tá? x⁴ dividido por x³ dá x. Vamos multiplicar e passar para lá com o sinal trocado. x vezes x³, x⁴. Passo para cá como menos x⁴. x vezes menos 3x² menos 3x³. Passo para lá como mais 3x³. x vezes 6x³, mas passo para lá como menos 3x³, mas passo para lá como menos 3x, certo? Ó, cortou, cortou, zerou. 0x³ mais 3x³ vai dar 3x³. Menos 3x² com menos 6x² menos 9x². 21x menos 6x vai dar 18x e eu não posso esquecer de abaixar o mais 9, certo? Então, novamente, ó, pego o primeiro e divido pelo primeiro. 3x² dividido por x³ dá 3. Então, ó, vamos multiplicar e passar para lá com o sinal trocado. 3 vezes x³ vai dar 3x³, mas passo para lá como menos 3x³. 3 vezes menos 3x² menos 9x², mas passo para lá como mais 9x². 3 vezes 6x², vai dar 18x, mas passo para lá como menos 18x. E 3 vezes 3, 9, passo para lá como menos 9. Ó, todo mundo cortou, cortou, zerou, cortou, cortou, zerou, cortou, 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 zerou, cortou, 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 zerou. Então, quem foi o nosso quociente? O valor dele foi x mais 3, certo? E ele pediu qual seria o nosso valor, né? Para o valor numérico para x igual a 6. Então, vai ficar 6 mais 3, o nosso valor numérico vai ser igual a 9. Tudo bem? Vamos lá para o nosso terceiro probleminha. Esse terceiro fala para a gente o seguinte, ó. Sabe-se que o volume de um prisma é representado pelo polinômio 4x³ menos 12x² mais 9x. E tem altura 2x menos 3. Calcule a área da base desse prisma. Então, primeiro de tudo, a gente teria que saber o seguinte, ó. O volume de um prisma é dado pela área da base vezes a altura, certo? Só que eu não tenho a área da base, né? Eu preciso calcular. E para a gente calcular essa área da base, o que eu vou fazer? A altura eu não estava multiplicando, eu ia passar ela para lá, para o volume, como? Dividindo. Então, eu vou ter que fazer o volume dividido pela altura. Então, vamos lá? Quem é o nosso volume, ó? 4x³ menos 12x² mais 9x. E isso tudo dividido por a altura, que é 2x menos 3. Ó, reparem que já está na ordem decrescente, é só fazer direto. Vou pegar o primeiro e dividir pelo primeiro. 4x³ dividido por 2x, 4 dividido por 2, 2 e x³ dividido por x, x². Vamos multiplicar? 2x² vezes 2x, 4x³, mas passo para lá como menos 4x³. 2x³ vezes menos 3, menos 6x², mas passo para lá como mais 6x². Cortou, 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 zerou, menos 12 mais 6, menos 6x², e falta baixar, mais 9x. Pego o primeiro, divido pelo primeiro. Menos 6x² dividido por 2x, menos 3x. Vamos fazer a multiplicação e passar para lá com o sinal trocado. Menos 3x vezes 2x, menos 6x, menos 6x², passo para lá como mais 6x². Menos 3x vezes menos 3, menos com menos, mais 9x, passo para lá como menos 9x. Pessoal, ó, cortou, cortou, zerou, cortou, cortou, zerou. Então, a pergunta era, qual era a área da base? Nossa resposta, a área da base igual a 2x² menos 3x, certo? E vamos lá para o quarto e último probleminha de hoje, né? Ele quer que a gente faça a divisão do polinômio x³ menos 8 por x menos 2. Primeiro, pessoal, x³ menos 8. Está completo? Não, né? Então, vamos completar ele. Vai ficar x³ mais 0x² mais 0x. Agora sim, vem o menos 8. Isso tudo dividido por x menos 2. Se a gente não completasse, não daria certo, tá? Então, ó, divido o primeiro pelo primeiro. x³ dividido por x, x². Vamos lá multiplicar? x² vezes x, x³, passo para lá como menos x³. x² vezes menos 2, menos 2x², mais passo para lá como mais 2x². Cortou, cortou, zerou. 0x² mais 2x² dá 2x². Baixando os outros termos, mais 0x menos 8. Pego o primeiro, divido por o primeiro. 2x² dividido por x, 2x, né? Vamos multiplicar? 2x vezes x, 2x², mais passo para lá como menos 2x². 2x vezes menos 2, menos 4x, mais passo para lá como mais 4x. Cortou, cortou, zerou. 0x mais 4x, 4x. Vamos baixar o menos 8. Pego o primeiro, divido pelo primeiro. 4x dividido por x dá exatamente 4. 4 vezes x, 4x, passo para lá como menos 4x. 4 dividido por menos 2, menos 8, passo para lá como mais 8. Cortou, cortou, zerou. Cortou, cortou, zerou. Então, o nosso resultado da divisão, x² mais 2x mais 4. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido realizar esses exercícios e tenham compreendido a nossa correção. Certo? Tchau, tchau!